O presidente Jair Bolsonaro visita hoje as obras da ponte Xambioá, que quando concluída vai ligar a cidade que deu nome à ponte, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. A ponte sobre o rio Araguaia atende a uma antiga demanda da população dos dois estados. Ela vai ter 1.720 metros e quando concluída vai atender aproximadamente 500 mil pessoas. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico local, o empreendimento vai facilitar o tráfego de veículos e caminhões, melhorar o escoamento da produção de bens e diminuir os custos no transporte de cargas. E a TV Brasil vai transmitir ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, essa visita do presidente Jair Bolsonaro.